O que Lula quis dizer quando ele fala o seguinte, tem veículo de comunicação que só fala besteira. Regulamentar a mídia é julgar qual veículo de comunicação fala besteira ou fala de maneira correta? Entramos aí numa seara muito perigosa? Te lembra qual a sua opinião? Sem dúvida. O que é? Minha última fala é isso. Segundo quem, Lula é um grande estadista, segundo quem essas empresas falam, esses canais de comunicação falam besteira? Segundo quem é denunciado? E outra, a partir do que? Como nós vamos definir o que é besteira ou não? Como nós vamos definir o que é o limite do que seria besteira ou daquilo que realmente não me convém falar e eu poder dar um calabouco em alguém que está fazendo uma denúncia honesta, uma denúncia verdadeira, como agora juristas que se portam como ditadores, ministros do STF e do TSE, proibindo as pessoas de criticar a urna. Peraí, então se tem fraude na urna realmente eu não posso criticar, porque não pode falar mais mal, não pode. Está proibido falar sobre esse assunto. Isso é exemplo típico de censura. Porque é considerado besteira falar mal de urna? Tá bom, mas pode ser que fale mal, considere besteira falar mal de corrupção, de crimes praticados por políticos, de denunciar empregos arrumados na surdina, de maneira ilícita, cabides de emprego. Aí vira besteira? Abusos? Enfim. Então, eu sou o defensor absoluto da liberdade de expressão, inclusive pra gente saber quem são os bandidos, quem são os babacas, quem são os... Eu tenho que saber quem é a pessoa e eu só vou saber no ambiente de liberdade de expressão. Inclusive, eu sou totalmente contra o politicamente correto, porque ele é uma forma de censura, de escolher as palavras, o vocabulário que a pessoa vai usar, que isso pode, e aquilo o outro não pode falar. E quanto mais regular o meio de comunicação, principalmente redes sociais. Redes sociais é o quê? Eu conversando com a minha rede, com os meus amigos, com quem me interessa, no meu grupo de WhatsApp, querem intervir. Grupo de WhatsApp é a minha roda de amigos. Pensa você na porta da sua casa, na roda de amigos, chega alguém lá proibindo você de falar alguma coisa dentro da sua roda de amigos. É esse nível de controle que essas pessoas querem colocar, mas sempre com a cara bonita, claro. E é assim que foi implantado em todos os outros países onde isso existe, onde a imprensa é perseguida, onde os críticos são perseguidos. E adivinha onde isso acontece? Em países onde foi implantado esse regime socialista. É Cuba, é Venezuela, é Argentina, nesses lugares que a gente vê isso. Fala-se muito as críticas que o presidente faz no meio como ataque. Pô, mas são críticas. E é isso mesmo, é a liberdade de criticar, do mesmo jeito que ele tem que dar a liberdade de ser criticado. Mas não, não pode. Falar dos outros é crítico. Aí o que fazem, já que ele faz ataques, tem que censurar as críticas ao STF, a quem quer que seja, aos partidos que não concordam com isso. E por isso eu absolutamente estou contra isso. Isso é simplesmente um pretexto para a implantação de um regime autoritário. Isso aí fica evidente na minha opinião. Professor João Coelho, como identificar o que é besteira e o que não é? Foi um recado para alguém que o Lula deu ou não? Não. O governo atual do Jair M.C. Bolsonaro elogiou a ditadura militar a vida inteira. Essa ditadura militar de 1964 até 1985. Essa sim promovia censura. Fechava jornais, prendia jornalistas, inclusive fingia suicídio do jornalista para ninguém puni-los. E o Vladimir, que foi assassinado dentro da cadeia, algumas vezes os jornais tinham que colocar receita de bolo no lugar das matérias, porque havia censura, havia o DOPS e havia perseguição a artistas, jornalistas e qualquer tipo de políticos que falassem mal do regime, falassem mal contra a ditadura militar que tanto Bolsonaro apoia. Agora, sobre a questão de regulação da mídia, isso acontece em todos os países. Principalmente, no caso do Brasil, que há uma desigualdade econômica muito grande, a mídia precisa sim de debater novamente a mídia. Principalmente porque a maior parte dos mecanismos das emissoras, elas estão na mão de seis famílias apenas. E aí, nós estamos falando de rádio, de TV e concessões que muitas vezes não são renovadas. Por exemplo, nesse momento, a Globo está esperando a concessão, depois de 30 anos, ser renovada. E temos que discutir, sim, qual é a finalidade pública das TVs. Outra coisa é rádios comunitárias, programas educativos e tudo mais. Agora, quando o Brandão fala que não aceita censura e nem o politicamente correto, mas é óbvio que o Estado tem que regular esses limites, pensa bem, esse é um horário de meio-dia a uma, pensa bem se a gente pode ficar xingando aqui, sabendo que crianças podem estar assistindo. Então, assim, essa ideia de falar mal do politicamente correto, ok, da sua casa, do seu WhatsApp, não numa TV pública, porque aqui nós não somos João e Brandão. Aqui nós somos a representação de ideias, valores e princípios. E, nesse caso, o público não merece escutar xingamento, escutar palavras de baixo calão ou qualquer coisa desse tipo. Obrigado pelo exemplo, professor João, porque aqui ainda não há uma lei proibida, nós não estamos xingando aqui e nem usando palavras de baixo calão, isso é o bom senso e a audiência que elege, isso chama liberdade, por ir não precisar de ninguém regulamentar e dizer o que eu posso ou não falar. Ok, o Brasil Paralelo, até mandei pro Azaf aí, coloca no ponto, por gentileza, TSE desmonetiza Brasil Paralelo e intima Carlos Bolsonaro por fake news. Mas o que mais me preocupa nessa notícia a respeito do Poder Paralelo é o seguinte, Brasil Paralelo, estava marcado um documentário, um filme, no dia 24 de outubro, quem matou o Jair Bolsonaro. Quem esfaqueou na sua notícia. Eu não sei qual é o conteúdo exato desse documentário, eu não sei o que eles disseram. Cessura prévia. Provavelmente o TSE também não sabe, mesmo assim o TSE determinou que esse filme só seja veiculado no dia 31 de outubro, né? A gente se preocupava muito com as notícias a respeito da ditadura, né? Que existia uma censura prévia, que tinha que passar por órgãos reguladores antes de determinadas reportagens serem exibidas, músicas, essa situação toda. O TSE, com essa decisão, repete a ditadura militar? Professor João Coelho. Não, o TSE junto com o STF, eles são organismos regulatórios. E sempre quando há excessos, principalmente quando há vinculação de fake news, de mentiras, conteúdos que são inadequados para o momento, é óbvio que ele vai oficializar isso e dizer que ele vai assinar, um ministro vai assinar sem saber do conteúdo, aí é demais, né? É óbvio que nós gostaríamos de saber o conteúdo para ter certeza, né? Não dá para discutir algo sem a gente saber qual foi, enfim. Mas o filme não foi exibido, o TSE sabe o conteúdo, não foi lançado. Foi uma ação proposta por um partido, agora se não me engano foi a Rede da Solidariedade, me corri se eu estiver errado, fique à vontade que eu não tenho certeza, mas foi uma ação proposta por um partido político. Quem que assistiu? Eles assistiram o documentário? Não, e foi acolhido o pedido pelo mesmo ministro, inclusive, que recebeu os tapinhas no rosto lá do Lula, bem afetuosos. A esquerda também, as afetuosos do Lula em um cumprimento na nomeação do Alexandre de Moraes. A esquerda não corre o risco? Você acha que ele devia agredir o ministro? Não. Pelo contrário, esse ministro, inclusive... Não, ele não tem que agredir não, não precisa distorcer. O que eu estou querendo dizer é que eles têm uma relação muito afetuosa. Esse ministro, inclusive, era ministro de indicação do Temer, que foi o que contribuiu para a queda da Dilma Rousseff. Agora você vai dizer, inclusive o Temer hoje apoia Bolsonaro. As cenas estão lá, doutor, o cumprimento afetuoso está lá. Foi o mesmo juiz que mandou publicar um documentário que ninguém assistiu um país, um partido que não tinha pedido, foi definido. O Temer, o Bolsonaro, indicou o Moraes. Quer dizer, então, que ele virou a casaca agora? Agora ele é do Lula? Antes era do Temer, agora é do Lula? Não, sempre diz que, doutor, o senhor talvez não acompanha a TV Brasileiro Central. Quem acompanha sabe, eu estou dizendo aqui, tem muito tempo, que o Lula não é o candidato do sistema. O candidato do sistema chama o senhor Geraldo Alckmin, que é a fucinheira do Lula. Se ele sair fora da linha, quem preside o Brasil é Geraldo Alckmin. E provavelmente, se ele vence essa eleição, é o que vai acontecer, porque Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança de Geraldo Alckmin. Esse é o homem do senhor Alexandre de Moraes. Não é só o cara que foi solto para vencer o Bolsonaro, já que a terceira via não foi eleita. Num golpe judiciário. Aquilo sim, um golpe. Num embargo de declaração, num lá um processo, mandar voltar ao início para prescrever a pena. Isso sim. E aí, esse é o cara que foi colocado para vencer o Bolsonaro na expectativa de que uma terceira via levantasse. Já que não levantou, ele vira vice do Lula. E vai ser, provavelmente, o presidente do Brasil. A política é isso. Se Lula vencer. É feito por coesão social. Ou seja, pessoas que no passado eram inimigas, agora se tornam amigas. Agora, vamos lembrar de uma pessoa. E alguém acredita nisso? Valdemar da Costa Neto, hoje presidente do PL. Em operações lá atrás, da Lava Jato, Valdemar da Costa Neto foi preso. E aí, eu te falo, o que é que o Bolsonaro está fazendo aliado ao Valdemar da Costa Neto? Aliado, doutor? Eu sou do PROS. Será? Será? Claro que é. Se ele é presidente do PL. Aliado, eu sou do PROS, doutor. Eu estou pedindo para eu sair de lá. Se ele é do PL. Valdemar da Costa Neto é presidente do PL. O que eu tenho a ver com o Euripe de Júnior, o cara que andava de tornozela eletrônica até esse dia? Eu não tenho nada a ver com aquele cara. Estou no partido de ser oportunismo e desonestidade. Fazer qualquer associação com membros de presidente do PL. Qual é o partido do Bolsonaro? O meu é o PROS e o presidente é o Euripe de Júnior, professor. Qual é o partido do Bolsonaro? Eu não tenho nada em comum com aquela pessoa. Pelo contrário, lamento. Qual é o partido do Bolsonaro? O PL. Ah, então é isso. Ah, então eles são amigos, então ele apoia, eles são... Aí você quer dizer? Eu estou tirando o exemplo prático, eu estou no PROS. Ele chamou o Bolsonaro e agora o Bolsonaro, sentando, né, claro, ao lado do Centrão, aceita inclusive pessoas. O senhor quer que governe sem o Centrão o Brasil? Ah, aí querem que... Não, eu quero expor essa hipocrisia sua. O senhor governar sem o Centrão e governar sem o Brasil? Eu quero expor essa hipocrisia sua. Eu quero expor essa hipocrisia. Qual hipocrisia? A hipocrisia é, falam tão mal de corrupção, mas a primeira oportunidade, Bolsonaro foi lá. Doutor, o senhor apresentado, a gente não entende nada de política de forma prática. Eu não consigo ser candidato sem um partido, todo partido tem um presidente. Você acha que o Valdemar da Costa Neto é corrupto? Pai, as provas dizem isso, mesmo que dizem de Lula e muitos outros, e como presidente do meu partido, que deve ser preso a qualquer momento, e eu sou criminoso. O Bolsonaro está aliado a corruptos? Aliado, doutor, o senhor está falando de má fé. Isso, vai me desculpar, está beirando um mau caratismo. Porque o senhor quer dizer que eu estou no PROS, eu sou aliado a Euripide Júnior, é isso que o senhor está dizendo em relação ao presidente. E eu não sei dele se ele é aliado. Eu sei que ele está no partido que tem um presidente. Então ele está no partido do Valdemar da Costa Neto. Mas ele não é aliado. Não, eu estou no PROS e eu sou aliado de Euripide Júnior, professor? Ele está candidato no PN, o Valdemar da Costa Neto. Responde a minha pergunta. É presidente do PN. Eu vou responder a sua pergunta, assim que o senhor responde a minha. Então eles não são aliados? Meu partido foi tomado num golpe judiciário, Euripide Júnior, um cara que foi colocado no meu partido. Você é candidato a presidente? Foi colocado no meu partido. Não, ele era presidente, não era candidato. Não, eu estou dizendo, você é candidato a presidente? Bolsonaro não era candidato, ele era presidente quando foi para o PN. Você, então, não... Se você é aliado ou não a Euripide Júnior, não interessa. Você não é candidato a presidente da república. Nós estamos falando aqui de um candidato a presidente da república que se aliou ao Valdemar da Costa Neto. Isso é o que você quer dizer no alto público. E que... Tem um partido, meu partido, tenho certeza que se brincar, 90% é corrupto. 10% ali pode ser gente séria. Então... E aí eu estou aliado a eles. Nós vivemos um regime que não existe em candidaturas independentes. Então o PN também tem corrupto, é isso? Com certeza. Todos os partidos têm. Ah, menos o Bolsonaro. Não sei, é o senhor que está dizendo. Menos o Bolsonaro. Todos são, menos o Bolsonaro. É o senhor que está dizendo. O senhor fica à vontade para dizer. O que eu estou dizendo é que você... Eu sou defensor, eu me filiei no último dia de campanha, porque a lei me exige ter um partido no Brasil. É o senhor que está dizendo, eu não estou falando isso. A legislação brasileira não permite candidaturas independentes, porque eu sou defensor disso, eu não tenho que estar vinculado à partida, e a Euripide Júnior é quem quer que seja. Mas a lei me exige que eu filie a um partido. E aí, como é que você faz? Você vai achar para mim um partido lá dos santos da Igreja Católica? Eu não conheço esse, infelizmente. Aí vem oportunistas, ou de máfia, ou por ignorância, eu não estou dizendo qual é a situação do professor João, você que vai dizer e que está nos ouvindo. Nós estamos falando de fatos, nós estamos falando de fatos. Aí vem oportunistas por ignorância ou por ingenuidade, dizendo que você se alia, você se alia a essas pessoas. Não, você tem que estar filiado a um partido e tem gente de todo quanto é tipo ali. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Coloca a manchete aí, por gentileza, até para a gente fechar esse assunto sobre regulamentação da mídia, pode colocar na tela, por gentileza, o que preocupa, né, TSE derruba Brasil paralelo e intima Carlos Bolsonaro por fake news. É o seguinte, o próprio Lula criticou muito a Operação Lava Jato porque disse o seguinte, deveriam ter prendido os corruptos ao invés de fechar as empresas, deveriam ter deixado as empresas livres nesse sentido. Brasil paralelo é uma empresa que vive de monetização. Agora, querer matar Brasil paralelo, né, asfixiar economicamente essa empresa, beira um absurdo total, completo. Esse é tipo de regime ditatorial. Porque se você tira do ar determinado conteúdo, ok, é até questionável. Agora você dizer para a empresa o seguinte, você não vai poder compartilhar os recursos com essa empresa que é de direita, ou é de esquerda, ou é de centro, ou é diagonal, é uma preocupação muito grande, que principalmente nós jornalistas, nós que somos comunicadores, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a censura está logo ali na esquina. E aí E aí E aí E aí